Mãe primeiro, quero a ver com a família, com a cidade de morro, com o meu filho Tudo é ser triste, é de arme, tudo é para o tempo inteiro Tudo é ser triste, é de arme, tudo é para o tempo inteiro Se me acorde acercarte, não me perdoa, não me quero Nada mais de mim, é o que o teu recuerdo faz Como já ganhei toda a medicina, a ver